A espera acabou. A partir deste sábado, os capixabas amantes do futebol vão poder voltar aos estádios para vibrar com o time do coração. Vai começar a Copa Espírito Santo. Oito clubes estão na disputa. No grupo A temos Cachoeiro, Gelarangeiras, Pinheiros e Rio Branco. No grupo B estão Desportiva, Linhares, Real Noroeste e Vila Velhense. A disputa entre os times da Grande Vitória e do Norte do Estado vai ser grande. Por enquanto o interior leva a melhor, Cachoeiro é a cidade com o maior número de títulos. Foram três conquistas até agora. E por falar em números, em dez anos de competição, a rede já balançou 1.050 vezes em 390 jogos disputados. A edição 2013 da Copa Espírito Santo ainda vai entrar para a história do futebol brasileiro. Afinal, o craque Túlio Maravilha vai participar do campeonato e deve chegar na marca dos mil gols defendendo um time capixaba. Agora, pegue papel e caneta para anotar os jogos do final de semana. Lembrando que todos eles acontecem no sábado, às três da tarde. Pelo grupo A, Pinheiros e Cachoeiro jogam no estádio do Conilon e o Gelarangeiras encara o Rio Branco no Robertão. No grupo B, Desportiva e Linhares duelam no Engenheiro Araripe e o Vila Velhense recebe o Real Noroeste no Salvador Costa. Peguem as bandeiras, preparem-se para soltar a voz e ir aos estádios. Quando for dado o apito inicial e a bola rolar, a emoção do futebol vai tomar conta.